Bom, 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 olha aqui, aqui estão, dá pra ver essa transparência aqui, essas bolinhas transparentes, estes eram os ovinhos das marias fedidas que nasceram aqui no quarto do faro. As marias fedidas, obviamente, já foram embora, mas os ovinhos ficaram. Enfim, vamos ver essas fofuras que já estão me vendo pela janela. Vamos lá. Oi, paçoca, dá licença pra mamãe, filhinho. Vamos matar a saudade aqui da galera. Opa, que frio. Deixa eu ver quem está na casinha. É, Madalena e Baconzitas. Oi, meninas, bom dia, garotinhas. A Baconzitas está me olhando lá. A pose que ela está, gente. Deixa eu ver. Oi, chiclete, bombom, cocadinha, pipoca, pipoca. Oi, picolé. Oi, 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 bombom. Bom dia, meu amor. Olha, todo mundo vem pedir carinho. Meus coelhos pensam que são gato, ó. Eles querem carinho. Ah, a chiclete está meio longinha, ó. Cadê? Cadê a outra neném? Eita, está embaixo de mim. Ai, cocada, gostosa. Que foi, chiclete? Deixa eu fazer carinho em você. Ai, ela deixa, que bonitinha. E o paçoca está com ciúme. Você está com ciúme? Está com ciúme da coelhinha, é? Aí, ó, ela quer carinho, que tudo, mami. Aí, ó, a coisa gostosa da mamãe. Todo mundo vem aqui. Oh, delícia. O que você está fazendo na caixa? Hein, Bacon? Bacon? O que você está fazendo aí, neném? O que você está fazendo aí, hein? Mas é muita preguiça. Cadê o resto? Gente, estava chovendo tanto que eu não consegui fazer vídeo ontem. Olha lá quem está lá, ó. Outra durminhoca. Pili. Olha, nem tchum pra mim. Cadê o resto? Cadê todos os gatos? Opa, estou vendo dois lá em cima. Zoreia e Mingau. Olha lá, estou flagrando no telhado. Opa, discussão. Discussão. Vocês estão brigando, meninos? Hein? Mingau, você vai dar pulão? Não, vai deitar. Zoreia ficou por lá. E meu pé de curto está aqui. Oi? Oi? Hoje eu estou de meia. Não dá para fazer o pé da mamãe. Você vai dar patada, é? Vai dar patada ou vai falar oi para a galera que está assistindo? Oita, nós. Você quer derrubar meu celular, né? Hein, danadinho? Aí, ó. Veio para a mamãe. Aí, encontro gato e coelhos. Que tudo, mami. Todo mundo junto. Ai, gostosos. Que bom que passou a chuva, né, neném? É bom? Você gosta de dia sem chuva? E você? Hein? Cadê o resto? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, todo mundo. Vamos lá. Olha, galera. Oi, bom dia. Tudo bom, lindona? Hein? Cueca. Cueca não. Você também está falando cueca? Que que é isso, menina? Não pode falar cueca não. Oi, Pancho. Ó, machucado que o Pancho me fez, está melhor. Né, danadinho? Aí, ó. Eu não confio mais em você. Não dou mais frutinha para o seu bico, tá bom? Hum. Aí, ó. Ó, o garoto cueca está aqui. Oi, mané. Oi, neném. Oi. Fala oi, galera. Fala com a mamãe, fala. Nossa, que grito. O Pancho veio para cá. Gisele está aqui. As galinhas. Vamos ver todo mundo. Vamos. Oi, Clarinha. Oi, neguinha. Mistureba, que lindo meu galo. Ali atrás, é, donzela, loira. Morganinha ali atrás. Floquinha aí. Êêêê, lindos da mamãe. Que gostoso. Opa, tem uma pena aqui, vocês estão vendo? Ó, pena da Gisele. Né, Gidica? Hein, garotinha? Sim? É, a pena é sua? Sim? Linda da mãe, gostosa. Tá bom, tá bom. Dá beijo aqui para a galera. Fala, gente, eu estava com saudade. Estava com saudade. Oba. Dá tchau, dá tchau, Pancho. Fala tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.